Esta é a terceira vez que o Shopping traz uma feira do livro para seu espaço cultural, sempre com a ideia de incentivar o hábito da leitura. O Shopping sempre busca trazer essas atividades para a cultura, para o lado infantil, como nós já temos aqui no Shopping um espaço também de leitura, a feira do livro vem agregar, também é isso, trazendo aí exemplares com preços muito acessíveis, uma área infantil muito repleta, que traz muitos livros na área infantil também, que está sendo bem interessante, e a parte educacional também tem bastante coisa. Entre os gêneros, uma variedade boa de títulos e com preços bem acessíveis. Tem livros didáticos, muitos infantis, e quem tiver um real no bolso pode sair de lá com um livro. Aos finais de semana, muitas pessoas têm passado pelo espaço. A variedade dos livros aqui, a gente está trabalhando com bastante livro adulto e infantil, em média voltado mais para a educação do professor. No caso, a gente tem as matracas, que são os kits de incentivo a escovação de dente, os pedagógicos, e tem diversos livros. O ideal quando se fala em feira de livro é mesmo o garimpar, olhar os títulos. Aqueles livros que estão na parte inferior, muita gente consegue encontrar bons exemplares em feiras como esta. Ah, eu acho super interessante. Tem livros de todos os assuntos, é uma variedade bem grande, e num preço bem acessível. Então, eu estou levando esses livros para o meu serviço, para entretenimento das crianças, na hora do atendimento. Acredito que vai ser bem interessante. Eu gosto de ler, sou evangélica, e meus filhos adoram ler. Eu tenho um menino de 18, um de 13, uma de 6 aninhos, e eles gostam muito de leitura. E eu acho muito interessante, devia ter mais vezes feiras assim, aqui em Poços, o que faz falta para as crianças terem a cultura, que é a leitura hoje em dia. Obrigada. 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 Obrigada.